Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Rodrigo Constantino, Marcelo Madureira e Augusto Nunes trago para você os principais fatos do dia, mas não só os fatos, em especial o que há por trás dos fatos. É o Giroveja exclusivo com os nossos colunistas. E hoje será um dia de muita movimentação no Senado Federal, porque haverá um protocolo de um pedido de impeachment. Não será o pedido de impeachment da presidente ou de alguém ligado diretamente ao executivo, mas o pedido de impeachment de um homem ligado ao Poder Judiciário. O nome dele é Dias Toffoli. Sim, o ministro Dias Toffoli vai sofrer um processo de impeachment lá no Senado Federal, que é quem tem as prerrogativas para fazer tal função. Tudo isso porque, segundo o cidadão Matheus Faria, que é quem está fazendo o pedido e já tem apoio aí de senadores da oposição, o ministro acabou jogando fora algumas das prerrogativas que tem como um homem integrante da corte maior deste país. Ele que agora fará parte aí da turma que vai julgar o caso do Petrolão e que acabou antecipando qual seria o posicionamento dele em meio a esse julgamento, ao dizer que o processo de corrupção é por culpa, em grande maioria, da iniciativa privada, e não dos partidos, do governo, daqueles que abrem as portas para os corruptores. Eu conversei com o ministro Dias Toffoli em relação a este assunto e daqui a pouquinho você vai ter mais informações sobre este caso. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro, é hora de Lauro Jardim do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Mas ninguém ainda é capaz de afirmar com certeza se a manifestação contra o governo, programada para o domingo, para várias capitais e várias cidades médias, vai ser um fracasso ou vai ser um sucesso. E a medida do sucesso é uma só, superar o mar de gente que foi às ruas no dia 15 de março. Eu, particularmente, não vejo mobilização suficiente nas redes sociais para que as ruas de domingo agora estejam mais cheias do que aquelas de março. De qualquer forma, seja um sucesso ou não, o governo não deve repetir uma mobilização particular que fez no dia 15 de março, quando a presidente Dilma convocou seus principais ministros para permanecerem em Brasília, para todo mundo acompanhar os protestos e depois todos se reunirem com ela no Palácio do Alvorado. Assim como não vai, não deve se repetir o esquema de promover uma entrevista coletiva de ministros à noite para comentar a manifestação, iniciativa que todo mundo se lembra, acabou produzindo efeito pior porque produziu um gigantesco panelaço no país e numa segunda manifestação naquele dia. Pelo menos é esse o conselho que os assessores mais próximos da presidente Dilma têm dado a ela e que parece que ela vai seguir. A ideia é tratar as manifestações como rotina de uma democracia. Não desprezá-las, mas também não valorizá-las. Obrigada, Lauro. E a árdua missão de um ministro, Edinho Silva, que é o homem que assumiu a SECOM, a Secretaria da Comunicação Social, que tem status de ministério e que administra as verbas do governo nessa área da publicidade, da propaganda governamental, que é quem tem que construir a imagem da presidente Dilma para a população tem esta dura missão de resgatar um pouco da popularidade perdida pela presidente. E mais, defender junto à população o tal ajuste fiscal. Por que uma missão árdua? Porque lá na época da campanha, a presidente Dilma Rousseff dizia que tudo estava muito bem, obrigada, que a economia caminhava bem e que o tarifácio seria um pacotão de maldades da oposição, caso a oposição assumisse o governo. Pois bem, Dilma Rousseff ganhou e o pacotão de maldades também ganhou, mas um novo nome. Virou o ajuste fiscal. Hoje sim necessário, os especialistas dizem que sim, mas como fazer com que a população acredite nos argumentos de uma presidente que mentiu durante toda a campanha? Missão para o ministro, que conversou com exclusividade aqui com TV, já tvdiveja.com, na entrevista exclusiva, a primeira, depois que assumiu o ministério, o ministro tentou justificar. Acompanhe um trechinho. O ajuste não é programa de governo. O governo Dilma não foi eleito para que ele faça medidas de ajuste o tempo todo. É um ajuste, é um período importante, é como se fosse um túnel que um carro fosse passar e do outro lado o governo retoma o seu programa, o seu projeto. O governo cria as condições para que o Brasil continue crescendo economicamente, para que o Brasil continue gerando empregos, para que o Brasil continue provocando inclusão social e ampliando os benefícios. E quem comenta essa missão quase impossível é o nosso colunista, Augusto Nunes. O ministro, o Dinho Silva, que ele está dizendo assim, o governo não foi eleito para fazer o ajuste. Não mesmo. A Dilma não falou em nenhum momento em ajuste fiscal. Agora ela terá de fazer. Aí diz o ministro, é só uma coisa passageira. Vai durar até quando? Quanto tempo de sacrifício será imposto ao país para que ele se recupere dos danos causados pelo governo Dilma e pelo governo Lula? E essa história de crescimento é bastante discutível. Em outro momento da entrevista que vocês devem ver, ele diz assim, 40 milhões de pessoas acenderam socialmente, 30 milhões saíram da miséria extrema. Na verdade, a presidente fala 36 milhões. Quer dizer, esses números, quem é que prova que são verdadeiros? Como assim? 40 milhões, esses 40 milhões que acenderam socialmente, Joice, eles incluem os 36 milhões de miseráveis ou não, se não incluem quem são os outros quadros, quer dizer, brincaram com números e agora estão lidando com números reais, como mostra o ministro Joaquim Levy. E o PT não gosta disso, só que vai ter de fazer o que prometeu não fazer. Da política para a economia, Rodrigo Constantino, bom dia. Bom dia, Joice, bom dia a todos. E eu vou falar de inflação. Uma vez mais, mas nunca é demais. Porque o dado divulgado nesta quarta-feira, Joice, foi simplesmente para o mês de março a maior inflação desde 1900 e lá vai fumaça. 20 anos que a gente não via um índice tão alto para um mês. E o acumulado em 12 meses passou já de 8%, 8,13%, que é o maior patamar desde dezembro de 2003. Mais de 10 anos que não tínhamos também uma inflação tão alta. É a maior inflação aí praticamente da era lulopetista. E a senhora Dilma Rousseff é a única responsável por isso. Por quê? Porque durante o primeiro mandato do seu governo, o que ela fez e foi atacado por muitos economistas, não só nós liberais, como qualquer um com mínimo de bom senso, foi represar os preços administrados pelo governo. Qualquer um vai lembrar, naquela época, o que acontecia com o índice de inflação. Os preços ditos livres, ou seja, negociados livremente no mercado, na economia, eles iam para 8% ao ano, já nesse patamar muito fora ali da meta do governo. Enquanto que o governo mantinha os preços que ele determina represados, congelados, 1, 2% ao ano, para poder chegar no índice final ali perto do topo da meta, de 6, 6,5%. E com isso, alegar que cumpriu a meta. Mas primeiro, não só a meta não é 6,5%, é 4,5% e 6,5% é apenas uma banda para situações esporádicas e temporárias. Como ele obtinha essa meta de 6,5% fazendo o uso de malabarismos, como esse represamento de preços. Era óbvio que essa situação era totalmente insustentável. Isso foi dito por vários economistas, foi alertado que, eventualmente, esses preços teriam que retornar a um patamar mais realista. E quando isso acontecesse, aí a emenda ia ser pior que o soneto, porque ia ser como uma espécie de panela de pressão. Você solta a panela de pressão, o negócio vai embora. Uma mola propulsora, que quando você solta, ela realmente vai e rasga o teto. E o IPCA, então, aberto pelos preços administrados, divulgado ontem, ele mostra justamente que o acumulado em 12 meses foi para 13,4%. Quando a gente olha o gráfico, ele ficava ali em torno desse 2, 2,5% que o governo marretou. E aí, a nova postura, a nova política com o ministro Joaquim Levy, que é de manter os preços mais realistas, fez com que, em pouquíssimo tempo, saísse desse patamar para mais de 13% ao ano. É o grande vilão desse dado de inflação divulgado. E, convenhamos, 13, um número maldito, um número do PT, e o número que todos aqueles que são cúmplices desse estelionato eleitoral digitaram nas urnas eletrônicas nas últimas eleições. Era isso, Joyce, e eu espero que, eventualmente, eu tenha notícias boas para trazer aqui, porque até eu estou cansado de falar apenas de coisas ruins. Mas é que o governo produz mais notícias numa velocidade incrível. Até a próxima. Obrigada, Constantino. E a gente segue direto para a Conexão Rio-São Paulo, Marcelo Madureira, aqui na Câmara Aberta, o Madu, que sempre está comigo por Skype. Marcelo, é um troca-troca de ministros e uma lambança atrás da outra, hein? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, nossos internautas da Veja. Não, esse troca-troca de ministros é uma coisa muito engraçada, Joyce. Porque, em primeiro lugar, não foi? Tira o Pepe Vargas, que sabe disso pelos jornais, pela internet, que foi demitido, para chamar o bordomo, chamar o personagem de filme de terror, o Michel Temer. Michel Temer virou agora uma espécie de copiloto da Germanwings, lá da Dilma. Me parece que essa aqui é a ideia. Porque agora, o que a presidente vai fazer, Dilma? Ela entregou a economia para o Joaquim Levy, a política para o Michel Temer. Agora, a única coisa que sobrou para ela fazer é dieta, regime. Ela vai ficar magrinha. Poder, ela não tem mais nenhum. Então, eu acho que, eu não sei, aí o Pepe Vargas, eu quero colocar agora na Secretaria de Direitos Humanos, né? Bom, aí vai ter que tirar a Ideli Salvate e vai ter que arrumar um lugar para a Ideli Salvate. Você vê que o petista, ele não gosta de trabalho, ele gosta de emprego, entendeu? Então, você não precisa ter vocação, ter preparo, nada. Você tem que ter um empreguinho para ficar lá pendurado, empurrando a franga. É essa a ideia. Então, eu quero colocar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores da Veja, que se terem um lugar para colocar a Ideli Salvate, por favor, mandem e-mails, entendeu? Ela pode trabalhar também de faxineira, diarista, sei lá, porque preparo muito, acho que ela não tem, não. É, mas estão tentando uma boquinha. Lá nos Correios, Marcelo Madureira, boquinhos, Correios, podem abrigar sempre um petista. Não dá mais hora, por que não, Madu? Isso eu não estou sabendo, Joyce. Estão querendo botar a Ideli dos Correios? É, estão querendo. É mesmo? Sempre cabe mais uma, Marcelo Madureira. É, vai virar carteira. Não, não, diretora, né, Madu? Por favor. É a Ideli Salvate dos Correios. É isso aí. Que tal essa? Não, porque ela podia ficar na... É, ela é como carteiro. Ou carteira, né, sei lá, batedora de carteira. É, mas... Não, eu acho que a Ideli Salvate não vai topar, porque você sair do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos para ir pegar a diretoria dos Correios é perder muito prestígio, né? Eu acho que não fica bem para uma ministra petista, né, ser assim, rebaixada por causa do Pepe Vargas. Ou, enfim, eles são petistas, eles que se entendam, né, Joyce? É, isso aí, Marcelo Madureira. Vale lembrar que Ideli Salvate já foi um dos nomes da articulação política, hein? Haja paciência. Marcelo Madureira, todas as semanas aqui comigo e sábado tem o Belo e a Fera, hein, Madu? Pois é, sábado tem a Belo e a Fera e não se esqueçam que sábado a gente vai ter outra votação para o Paná cada semana. Muito bem, obrigada, Madu. Até sábado. Tá aí, Marcelo Madureira, na Conexão Rio-São Paulo comigo e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Você já sabe, aqui em TVJTVDeveja.com, a programação não para. Então, já já a gente se vê e eu trago para você, a partir das 11 da manhã, mais detalhes sobre esse processo de impeachment, pelo qual deve passar o ministro Dias Toffoli. Será no Senado, o protocolo deve acontecer hoje às 3 da tarde. E os detalhes, o porquê desse processo de impeachment, quais são as argumentações que levaram o procurador da República, Matheus Faria, como um cidadão, aliás, procurador da Fazenda, como um cidadão a pedir esse processo lá no Senado. E quais são os senadores que já apoiam a medida? Os detalhes, daqui a pouquinho, eu espero você. Tchau. 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 Tchau.